Boa tarde, minha gente. Bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. É um prazer estar com vocês. Vou compartilhar a janela para nós começar com esse webinário de hoje que tem a ver com padrões de reversão. Dou a bem-vinda para... Eduardo, é um prazer. A gente que nos está vendo, principalmente no Brasil, vamos começar com o que é o material de hoje, onde vamos ver... Geralmente, nós podemos falar do que são cinco grupos de padrões. O que é uma tendência ao alça, uma tendência baixa, uma tendência lateral. Temos o que são os padrões de reversão, que é o que estamos vendo hoje. E temos também os padrões de continuidade. Gonçalo, bem-vindo. Então, antes de começar, o aviso de risco. Sempre digo, não é que tenha bons traders ou maus traders. O que tem são traders entrinados e não entrinados. Então, a invitação é para que todo mundo seja dos entrinados. E eu gosto muito de dar o que é os cinco conselhos de proteção e conservação do capital, porque isso é o mais importante. O mais importante é o que se conhece como o money preservation, a preservação do dinheiro, do capital. Então, é preciso ter regras, ter uma estratégia para conservar o capital. E, além disso, tem outra para ganhar dinheiro, para aproveitar os mercados em favor de uma pessoa, do trader, para fazer dinheiro. Então, o melhor campo de treinamento é a conta demo. Eu invito a gente para abrir uma conta demo com a Iron Forex. E sempre, junto com a demo, vai a real. Você pode ter uma conta real com posições pequenas para, uma vez que você já se treinou na demo, o mesmo que você está fazendo na demo, agora faz na real, mas faz com posições pequenas, com uma boa gestão de risco. Então, tem dois jeitos de aprender. Isso não é só em treino, também é igualmente, possivelmente, em muitas coisas da vida. Mas tem um jeito bom e um jeito mau. O jeito bom é aprender na demo, porque qualquer erro que nós possamos ter, não perdeu. A mal, que é a aprendizagem com o sangue, é quando nós estamos aprendendo com dinheiro real. Então, eu invito a gente para... Não operar em real, até que você tenha um sistema de treino comprovado na demo, com o qual você sabe que, com certos sinais, você entra, toma posições, a alça, posições longas ou posições cortas, e você está fazendo treino, está fazendo dinheiro. Conselho número dois é... Utilize uma ordem de stop loss. Use uma ordem de stop loss. Porque o que acontece é que, quando nós colocamos uma posição, não sabemos quanto dinheiro é que nós realmente vamos poder fazer, mas o que precisa controle é quanto é o máximo que nós podemos permitir perder em uma posição. Então, por isso, é muito importante colocar a ordem de stop loss. E eu sugiro uma estratégia na que não fique com um stop loss fixo. Porque quando é fixo, fica na máxima possibilidade de perda. O melhor é... Você vai vindo pontos, pivô, onde você pode ir colocando os stop loss debaixo, em cada... Em cada zig-zag que vai fazendo o preço, para reduzir, minimizar o risco, até que fique a zero. Isso é blindar a posição. Isso é quando você já não tem possibilidade de perda. e isso acontece quando o preço já tem avançado um certo movimento em direção da sua posição e você pode blindar em zero e você está fazendo treino com os reis. O terceiro conselho. Olha, estamos trabalhando com mercados muito avalancados. Como disse aqui, nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco. Tem uma fórmula que eu invito a gente a anotar, escrever, que é o seu risco é diretamente proporcional à avalancagem que você esteja usando. Isso, sobretudo, no começo, que é quando estamos aprendendo, quando estamos ainda aprendendo a fazer o treino. Então, o mercado fórex, o da divisas, que é o foreign exchange, é um mercado triplo avalancado, três vezes avalancado. Por quê? Primeiro, você pode fazer dinheiro com micro movimentos do mercado. Vamos ver em um momento mais a plataforma, mas você pode ver que tem cinco dígitos depois do ponto e do zero. E o PIP, que é o movimento mais pequeno, é o quarto dígito. Então, o movimento do quarto até do quinto dígito, isso pode fazer a diferença de ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Então, esse é o primeiro avalancado. O segundo, é o tamanho da posição que você coloca. Nós, através desse enxeramento, eu vou procurar que as pessoas que participam, que estão nesse webinário, saibam como medir, como calibrar, como gerar, calcular o tamanho da posição da corte ao seu sistema de gestão de risco. Isso tem que ver com o quarto conselho, que é o seguinte, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital como máximo. Isso é um sistema profissional de trading. onde você está controlando a possibilidade de perna primeiro, antes de estar procurando ganhar. O uso dos top loss é uma estratégia que reduz drasticamente o seu nível de exposição aos movimentos do mercado. Protege você. Isso é algo que você não pode ter em nenhum outro mercado o sistema de lucro com movimentos do mercado. Ou, por exemplo, um cassino. Coisas que têm que ver com apostar, com opções binárias. São sistemas onde o seu nível nível de exposição é total. É como ir para a guerra sem um escudo. Então, não é recomendável porque você pode achar gente que fala olha, eu fiz dinheiro aqui e lá. Sim, mas também as possibilidades de perda são enormes. Aqui, você tem nas suas mãos a possibilidade de tirar o risco do mercado no momento que você vai calibrando, você vai colocando o stop loss cada vez mais alto até que o stop loss está no mesmo preço onde você colocou a posição e você, nesse momento, vai ganhando dinheiro. Mas você sabe que você já não tem possibilidade de perda. Então, essa estratégia de não pôr em risco mais de 1% do total do seu capital é uma postura conservadora desde o ponto de vista profissional. Como máximo, olha, só para falar brevemente, tem quatro tipos de traders dependendo de qual é os gráficos onde você está baseando suas decisões. Então, o scalper trabalha principalmente gráficos de um minuto, cinco minutos, quinze minutos. O day trader, ele utiliza gráficos de meia hora, uma hora. O swing trader utiliza gráficos de quatro horas, uma hora. E o inversionista usa, ele utiliza gráficos de uma semana ou um mês. Agora, cada um desses quatro tipos de trader se subdivide em três níveis. Em três níveis. O primeiro é o conservador que não põe em risco mais de 1% do total do capital. O segundo é o moderado que põe possivelmente e como máximo em risco 2% do total do seu capital por posição. E um trader agressivo que não é um trader louco, um trader agressivo é um que põe em risco máximo o 3% do total do seu capital por posição. Então, temos os quatro conselhos que são pratica, demo, utilize o stop loss, desça, baixe o avalancagem que é o terceiro tipo de avalancagem. Estávamos falando que o primeiro são os micromovimentos do mercado segundo o tamanho da posição e o terceiro é o avalancagem que o broker lhe dá que é potencializar ou maximizar o valor o poder do seu dinheiro. Isso quer dizer que se eu estou trabalhando com o avalancagem com o A200 eu vou ter o poder de 200 dólares por cada dólar na minha conta. Quando eu estou fazendo dinheiro isso é uma maravilha que você está multiplicando o poder do seu dinheiro mas se vai contra também vai multiplicar a perna. Então, por exemplo, aqui estaríamos falando de avalancagem que dão os brokers que estão falando de 1 a 200 1 a 300 tem brokers que dão 1 a 500 1 a 1.000 1 até a 3.000 uma loucura. A recomendação é usar um avalancagem 1 a 25 1 a 30 para que o margem que retenha o broker tampouco seja tão grande. Ok? O quinto conselho não coloque muitas posições ao mesmo tempo. É que no momento nós pensamos olha, estou ficando crack, estou ficando bom aqui no trading eu coloco no euro dólar uma no dólar e no outro no dvp dólar outra cada gráfico para a gente se vocês jogam xadrez cada gráfico é uma estratégia é um monitoreio é um trabalho onde você está vendo você está tendo leitura do que o mercado está fazendo para cada vela que vai fechando você vai tomando decisões agora se você coloca dois três quatro posições é como jogar quatro jogos de xadrez ao mesmo tempo e não é que espera espera aí porque eu estou agora concentrado nesse não os mercados estão movendo ao mesmo tempo então eu não tenho dúvida que a gente vai ter a capacidade e habilidade e a destreza para fazer isso mas no começo procure se concentrar só em um instrumento só em um gráfico e você pode adaptar o treino a seu sistema de vida não procure gráficos muito rápidos ao começo só se você só tem pouco tempo para fazer treino então os gráficos de um minuto cinco minutos quinze minutos são um bom cenário de treinamento mas se é o reto de nós nesses dias é que estamos fazendo muitas coisas tem um trabalho tem uma família então fica pouco tempo para a gente para fazer treino então você pode escolher o gráfico de quatro horas pode escolher o gráfico de um dia que precisa você pode monitorear o gráfico o tempo que você quiser mas o mínimo é um dia então depende do tempo que você tenha disponível para monitorear tá pensa bem nesses cinco conselhos porque o pior que pode passar é o trade-out do margin call que é queimar a conta quando não se segue nenhum desses conselhos e se põe em posições grandes demais então esses cinco conselhos pratiquem demo e a um em real ajudam para a gente não ter perdas importantes estar consciente do aviso de risco a exceção de responsabilidade a responsabilidade do trading é sempre do trader eu posso dar ideias eu posso mostrar gráficos do euro dólar eu posso mas eu não estou sugerindo um trade específico isso é a decisão de cada trader e isso é uma sugerência adicional se vocês olham outros traders se vocês estão recebendo signais para fazer trading nunca coloque posições a cegas só escutando só vendo o famoso copy trading ah fulano colocou tal posição Warren Buffett comprou tais ações ah eu vou fazer o mesmo não 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 vai nunca a cegas você precisa fazer o seu próprio estudo seu análise fundamental o seu análise técnico para saber se você está de acordo com essa pessoa ou se você pensa não olha ele está louco ele está entrando no retrocesso quando quando eu estou fazendo esperando um movimento forte para colocar a posição na direção da tendência então isso é importante vamos o que vem sendo os padrões de reversão avançados o rei dos padrões de reversão é o oco em português que o ombro cabeça a ombro e isso é algo que de acordo a minha experiência e a experiência de vários traders sempre aparece o oco em qualquer reversão só que muitas vezes é um oco muito claro e outras vezes é um oco muito escondido muito que não se vê claramente quando isso acontece nós podemos achar outros padrões como o triplo topo fundo o doplo topo fundo a punta V superior e inferior e a cúpula ou pire meu nome é Karl Prass eu sou trader faz 15 anos eu vivo praticamente do trading e bom estou como instrutor da Iron Forex para o mercado português brasileiro e de Portugal e é um prazer estar com vocês eu estou transmitindo desde a cidade do México e bom vamos lá vamos adiante eu vou explicar primeiro como se fosse uma uma pizarrão um ponto onde nós podemos desenhar o que é o comportamento dos padrões de reversão nós podemos ter uma tendência eu vou pôr espera aí vou pôr melhor uma cor preta vamos ter um canal de tendência ao alça onde vamos tendo topos mais altos fundos mais altos e rotura de tetos consistente isso é a definição de uma tendência ao alça em três pontos agora tem três conselhos para a tendência no momento que nós estamos aproveitando os movimentos de uma tendência que é o primeiro é a tendência é sua amiga but the trend is your friend isso quer dizer que é uma tendência ao alça só vamos colocar posições longas posições ao alça ok e vamos procurar colocar essas posições nos pontos baixos porque vamos procurar comprar barato para vender caro o sistema tradicional de fazer negócio comprar barato para vender caro comprar barato para vender caro agora um dos meus alunos ele falava olha se eu estou aproveitando esses movimentos para para cima porque não aproveitar também os movimentos para baixo isso vai em contra do segundo conselho da tendência que é nunca vai em contra da tendência isso tem um monte de razões para ser a primeira se eu por exemplo como é que eu vou poder confirmar que eu estou tendo uma um movimento espera aí isso se eu vou por outra vez se eu estou tendo um movimento para cima quando é que eu vou confirmar que eu tenho um ponto pivô aqui para eu saber que o movimento do preço vai retroceder para depois seguir subindo se está em uma tendência ao alça bom tem dois jeitos um aproximado outro eu diria geometricamente exato isso é eu preciso por menos dois velas vermelhas de bom tamanho em sentido contrário para eu saber que aqui eu tenho um ponto pivô um pivô um teto uma resistência confirmada e então esse pode ser um bom ponto para fechar a posição e depois disso esperar até que o preço volte a estar baixo para depois eu colocar uma posição que vai para cima agora se eu quero ter maior precisão isso eu posso usar a ferramenta do Fibonacci onde eu calculo que eu preciso um movimento 25% contrário ao movimento anterior para eu confirmar que eu tenho um ponto pivô ou uma resistência aqui nesse nível então até que eu confirmo que eu estou tendo um ponto pivô lá em cima já o preço teve que retroceder 25% em sentido contrário depois disso eu diria não é a sugestão mas eu estou explicando que é o que passaria se eu coloco a posição aqui eu começo com uma desvantagem porque o broker já cobrou a sua comissão então até que a minha posição chega a zero e eu começo a ter um pouco de lucro então é quando muito possivelmente o mercado retrocede em sentido contrário então aqui é a razão porque não vamos em sentido contrário da tendência é bem-vindo sefanias então se o terceiro conselho estamos vendo que são os três conselhos da tendência onde estamos vendo a tendência a sua amiga não vai em contra da tendência e a tendência é eterna hasta que confirme a reversão até que nós estejamos confirmação de reversão que justo o que estamos vendo dia de hoje que são os padrões de reversão avançados então aqui é o que acontece não existe as tendências eternas porque isso foi o que aparentou no momento dado o bitcoin que ele foi para cima para cima para cima e todo mundo pensou olha vai chegar até os 100 mil dólares tem gente que pensa e afirma que o bitcoin no futuro vai chegar até um milhão de dólares pode ser mas mas não de um só movimento vai ter que ter muitos movimentos vai ter que recuperar da perda que ele tem tido mas olha que é o que acontece numa tendência eu vou invitar a gente que está vendo esse webinário a tomar nota do que vem sendo os quatro momentos de fraqueza e reversão de uma tendência ok o preço sempre se move em canais seja canal alcista seja canal baixista seja canal lateral e o canal vai trocando de logo vai se tem vai vai mudando mas o que sempre vamos ter e isso é algo que é muito importante para as linhas que nós vamos estar colocando em cada gráfico é que você tem uma linha de tendência que no caso da tendência alça é a de baixo e a linha de retorno que é a linha superior numa tendência alça eu vou falar também da tendência para baixo da tendência baixa no momento então você vai ter uma tendência forte quando os topos do movimento do preço tocam a linha de retorno você tem você põe uma linha de retorno no tempo que o preço está tocando a linha de retorno então você tem uma tendência ao alça forte mas pode acontecer o seguinte que o preço sobe mas não chega a linha de retorno então isso pode ser uma fraqueza temporal isso pode ainda seguir subindo o preço pode estar fazendo um padrão de continuidade que são principalmente os triângulos mas tem quatro momentos que você vai poder ver que se repitem com certa frequência que acontece muito seguido um deles é quando o preço sobe mais sobe mais lá da linha de retorno e curiosamente isso acontece muitas vezes com pouco volume de operação então isso é como um movimento desesperado que estão fazendo os grandes jogadores do mercado para levar o preço até o ponto mais alto tá quando o preço faz isso curiosamente isso pode ser o primeiro sinal de fraqueza porque chegou até um ponto e isso vai para baixo com muita força depois de que chegou a esse nível por quê? porque a gente que comprou está agora vendendo como louco para garantir o que é o seu lucro tá então olha o que eu estou mostrando nesse momento é como é que se vai formando o outro o outro cabeça homem isso é como uma uma violinada que dá o preço para cima e essa violinada geralmente é a cabeça do outro essa violinada é a cabeça você tem aqui o ombro esquerdo tem a cabeça e então o que acontece o preço vai para baixo prova ainda a linha de tendência e vai fazer outro intento por subir agora se vocês se lembram da definição de uma tendência ao alça estamos falando de altos de topos mais altos fundos mais altos quebramento contínuo de tetos mas se chega a um ponto em que você já não tem um topo mais alto como o que possivelmente temos aqui então a isso se chama um falho da oscilação porque falhou não conseguiu chegar ainda mais acima que o tento anterior que o ponto pivô anterior então o falho da oscilação geralmente é o ombro direito do oco do ombro cabeça ombro onde você está vendo que tem muitas altas probabilidades de que o preço vai reverter mas ainda não tem confirmação pode o preço continuar subindo pode mas já é mais difícil porque está dando sinais de fraqueza é como um animal ferido que vai ficando fraco mas ainda não morre ainda está vivo e ele pode ainda bater a gente não agora então temos o que é o primeiro sinal a violinada que retrocede o segundo sinal o falho da oscilação agora você ainda tem aqui uma linha de tendência ao alça e a definição da 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 tendência ao alça ainda está viva mas se quebrou a metade porque você está tendo ainda fundos mais altos mas você já não tem um topo mais alto isso acontece geralmente o preço se vai com muita força em contra da linha de tendência e quando isso acontece geralmente quebra ela e isso é o terceiro sinal de fraqueza de uma tendência mas ainda não está confirmado o que é a reversão porque o que falta para que nós estejamos uma confirmação de reversão é que agora nós estejamos um fundo mais baixo isso ainda não acontece porque precisa quebrar esse último fundo esse último chão que ficou aí para nós ter a confirmação da da reversão ok agora tem dois jeitos para nós colocar posições um deles eu vejo aí uma mãozinha por favor se você pode escrever a pergunta já seja no chat ou no apartado de perguntas e respostas para eu poder dar resposta a sua pergunta aproveitando que temos esse webinário em vivo então sefanias se você pode escrever a pergunta no chat ou no apartado de perguntas e respostas agradeceria muito porque o sistema não me dá a possibilidade de dar nesse momento o microfone para você mas por escrito você pode qualquer momento bom então se nós temos o oco e ele quebra tem dois jeitos para nós colocar posições um jeito conservador e um jeito agressivo por exemplo se eu se eu coloco e vou pôr a flechinha de outra cor pôr ela rosa se eu coloquei uma posição a alça daqui e a posição está aberta porque qual seria a minha estratégia porque eu estou tendo alto baixo alto baixo como eu faço para manter a posição aberta olha em trading nós temos dois zonas dois zonas que são uma que vai a favor da sua posição e outra que vai em ponto então se eu coloco uma posição a alça aqui a minha zona de validação que está dizendo a sua posição vai bem é tudo isso que acontece aqui é entanto o preço não quebre essa linha se quebra essa linha então entra dentro da minha zona de invalidação onde meu plano a alça ficou invalidado tá mas se eu deixo o stop loss aqui embaixo fica muito caro a perda ainda é grande então vou colocar o stop loss e vou ir movendo ele do outro lado da linha de tendência pra blindar a posição pra fazer que o meu risco fique em zero pra que eu siga ganhando e eu possa proteger o mínimo de utilidade quando o preço está chegando ainda mais pra cima então a política a estratégia que nós usamos é que em tanto o preço não quebre a linha de tendência ao alça ou mantenha a posição não pare siga siga não pare siga siga tá mas quando chega o momento em que o preço faz essa violinada esse é o melhor ponto de venda esse daqui a cabeça a cabeça do 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 oco é o melhor momento com o maior ganho possível com o melhor lucro possível aproveitar do erro então temos aqui como aparece nessa explicação eu tenho o melhor ponto de compra que é quando o preço está baixo ele está subindo e o melhor ponto de venda é quando ele faz a violinada aqui na cabeça do oco agora o que acontece se eu estou usando gráficos rápidos meia hora uma hora pode ser que eu fiz meio coisas e depois eu vi ah olha a cabeça do oco já foi embora isso já vem para baixo qual é o segundo melhor momento para fechar a posição é quando você reconhece o falho da oscilação esse é o segundo muito bom ponto para sair o terceiro que já é como olha o barco está fundindo se está fundindo vamos todos fora do barco bom esse é o momento quando o preço quebra a linha de tendência ao alça mas a última chamada a última aqui já por favor fecha a posição ainda com o 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 se eu estou vendo estou comprovando que estamos tendo uma reversão porque estou tendo um o 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 Seria esse um bom momento para entrar, então, em curto? Novamente, nós podemos ter uma entrada agressiva aproveitando a cabeça do oco para entrar para baixo, mas sabemos que ainda não tenho confirmação. Então, depois do falho da auxiliação, é uma entrada melhor para entrar em curto. Por quê? Porque eu já estou tendo uma proto, linha de tendência para baixo. Aqui, aproveitando esse baixo, já está colocando, já se está formando o que é, possivelmente, o agora canal que vai para baixo. Então, esse aqui é um bom segundo momento para entrar. O terceiro é quando quebra. Esses três, um, dois, três, são ainda entradas para a oposição em curto agressivas. A que é a conservadora é quando você entra aqui no quarto momento, no quarto da quarta fase da reversão, onde a reversão já ficou confirmada. E, então, você sabe que agora o mercado está indo para baixo. Não tem garantia, mas você tem mais altas probabilidades. Aún se o riso está indo em movimento lateral, muito possivelmente vai para baixo. Então, isso é a explicação do OCO. E vamos ir para o mercado real na plataforma, mas eu quero aproveitar para mostrar o que são os outros padrões que têm que ver com a reversão. O que acontece se você tem um movimento lateral, depois de uma tendência ao alça? O mercado começa a fazer isso. Vai para cá, vai para cá, fica aqui, depois faz esse quebramento, depois vai outra vez para cima, e depois vai para baixo. Isso daqui é um duplo topo. Pode ser até um triplo topo. E, de algum jeito, é muito parecido ao OCO, só que a cabeça é da mesma altura que os ombros, mas pode ser considerado também como um OCO, ok? Punta B, muitas vezes o preso faz isso e depois vai para baixo. E o ombro direito, o preso, faz ele aqui embaixo, tá? Então, isso é um OCO, mas muito escondido. Não é tão claro como o OCO que eu estava explicando com a anterioridade. E tem as reversões de Púpula ou de Piret, que é quando o preso vai fazendo uma reversão, mas muito devagar. Então, faz um monte de topos, mas ele vai devagar. Eu tenho visto muitos padrões de reversão de Púpula, mas gráficos de um minuto, por exemplo. Então, esse entendimento tem que ver com o que se chama a mecânica de preços. Isso é quando você vai unindo, vai juntando, o que são os fundos e topos com a linha para fazer o que eu estou mostrando aqui, que são esses padrões. Agora, eu vou ir à plataforma para, no MT4, eu mostrar do que estamos falando aqui. Por exemplo, vai tomar uns segundinhos em abril, mas isso vem rápido. Aqui vem o MT4, que é o Meta Traders. Então, olha que interessante, porque o que eu estou falando, é muito difícil achar um gráfico que seja geometricamente exato. Quase não tem. Curiosamente, acontece que isso passa muito com as criptas, com as criptomonedas. é muito mais geométrico que com o Forex tradicional. Mas, olha, para a gente que está vendo esse webinário, olha o que temos aqui. Isso é bastante parecido com o que estamos vendo na minha palestra. Então, se simples visto, não é muito claro, eu posso unir, juntar com linhas os topos e fundos para fazer esse padrão mais claro. Aqui, eu sei o que são as linhas do som, mas vocês podem usar o que são as linhas de tendência do MT4. Ok? Então, aqui você tem o que é uma linha de tendência ao alça, você tem uma linha de retorno e até quando nós ívamos aqui, tudo bem. O que aconteceu? Isso daqui, que é a cabeça do oco, é a violinada que o preço deu até esse nível que chegou até o 1.23. Eu estou aqui usando o gráfico semanal do euro-dólar para mostrar a gente que tinha uma tendência ao alça que depois ficou e convertiu-se em uma tendência para baixo da qual ainda não sai e que muito possivelmente pode continuar descendo. nós já passamos o que é a hora do euro-dólar não, não, certo, estamos a 10 minutos do fechamento dos mercados, tá? Em 10 minutos fecha o mercado Forex e AVE até o domingo depois das 5 da tarde e hora do mês que seriam mais 8 da noite do Brasil. então aqui temos muito baixo volume mas temos uma vela longa semanal que indica que o preço do euro-dólar está fazendo um segundo intento está procurando descer ainda mais vamos ver se consegue mas o mais importante para a palestra para a apresentação e o webinário que estamos tendo agora é isso que temos aqui nós tínhamos uma tendência ao alça ficou aqui fraco quando chegou nesse nível onde deu uma violinada chegou até aqui desceu e não conseguiu fazer o alto mais alto ficou mais baixo e esse mais baixo é o falho da oscilação ainda se o preço chega até o mesmo nível que a cabeça não consegue fazer o alto mais alto isso é ainda um falho da oscilação nós podemos também pensar olha cá mas aqui nós temos um duplo um duplo teto um duplo como se chama fundo e aqui o teto então isso pode ser um duplo também falho da oscilação sim você pode também interpretar desse jeito ao quando nós temos aqui o ombro cabeça o ombro que é o ombro tá então primeira fase de fraqueza a violinada segunda fase de fraqueza o falho da oscilação terceira fase de fraqueza a ruptura da linha de tendência e eu vou colocar a linha que faz o que é o fundo daqui e o quarto momento que é a confirmação da reversão é essa vela daqui onde quebra o último suporte o último chão e faz o que é a confirmação da reversão o mercado viu isso e foi tem um ano que o preço do euro dólar está descendo 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 até o ponto onde ele se acha hoje em dia então isso é o oco tradicional mas tem o que é o oco invertido tem ele também vamos lá vamos ver por exemplo no dólar ien podemos ver por exemplo não está muito claro deixa ver se temos aqui de quatro horas aqui olha esse é um oco invertido é a simples vista desculpa eu posso dizer olha aqui tem o que é o ombro esquerdo a cabeça e o ombro direito é um oco muito claro onde o preço do dólar ien está trocando de ser descendo para ir para cima quais são eu vou colocar as três linhas que me podem dar maior claridade na identificação do oco agora qual é a tarefa qual é a recomendação para a gente que está vendo esse webinário faça essas linhas faça seu treinamento porque o que vai dar vantagem de você sobre os mercados é a tarefa preparação o diagnóstico dos padrões que você veja para você estar preparado para entrar de acordo ao seu sistema de trading se é um sistema agressivo ou se é um sistema conservador se você em que momento vai entrar na posição tá agora o primeiro é uma questão de tempo vou colocar essas linhas aqui para que o oco invertido fique mais claro tá isso é o que temos agora isso foi o oco que é o ombro cabeça ombro agora isso que nós temos visto das quatro fases de debilitamento de fraqueza e reversão da tendência aplicam aqui também com certeza vamos lá vamos ver aí por exemplo eu tenho uma linha olha só isso é muito importante a linha de tendência a baixa é a de cima e a linha de retorno para baixo é a de baixo tá então isso é o que está dando claridade no padrão desse gráfico totalmente eu tenho o preço quebra a linha de a linha de retorno então isso já dá o sinal de que isso muito possivelmente é a violinada chega até aqui e vai de volta então você tem o ombro esquerdo tem a cabeça e agora é que se produz o que é o falho da oscilação porque o preço não conseguiu ir mais para baixo então isso daqui o ombro direito é o falho da oscilação de preço não conseguiu ir mais para baixo então isso já está quebrando a sua definição de uma tendência para baixo porque você já não tem baixos mais baixos agora tem baixos mais altos mas ainda tem topos mais baixos então o 50% da definição ainda funciona mas quando tem esse falho o preço agora vai com muita força para cima e quebra a linha de tendência essa é a terceira fase de quebramento da de reversão a confirmação é a que nós temos quando o preço quebra a última o último teto a última resistência que foi faz um dia atrás aproximadamente então isso é a confirmação quando é que nós podíamos entrar na cambiar ou trocar de tendência baixista agora a tendência a alça bom o melhor momento de entrada para entrar em curto é aqui em cima porque você vende caro para depois recomprar barato aqui a cabeça outra vez o melhor pronto para sair o falho da oscilação segundo o terceiro já fica um pouco tarde que é quando quebra a linha de tendência a última chamada é aqui quando o preço quebra a última resistência agora estamos já em uma tendência a alça no gráfico de quatro horas no dólar e yen e japonês pode ser que sim porque eu já estou tendo uma protolinha de tendência a alça já começo a ter um canal que vai para para cima com um movimento forte que pode acontecer isso pode ainda descer mas vamos ter um baixo mais alto e vamos começar possivelmente a ter as características de uma tendência a alça então minha gente com isso temos visto os padrões avançados de reversão onde é muito importante saber isso para reconhecer os melhores momentos para entrar e sair e trocar de direção quando nós notamos que temos uma reversão próximos webinários a quarta-feira da próxima semana nessa mesma hora vamos ter os padrões de continuidade que são ainda mais precisos são os triângulos que vão dar muita informação a gente e sexta-feira vamos estar vendo meias móveis que são os primeiros indicadores que eu vou estar ensinando para você fazer o seu próprio filtro o seu próprio sistema de qualificação de onde você pode ver quando você pode manter posições possivelmente por mais tempo abertas tá é um prazer a toda a gente que participou nesse webinário um forte abraço e muitos saúdos a cada uma das belas cidades dos belos países onde vocês se acham meu nome eu vou pôr ele aqui no chat é Karl o nome alemão meu pai foi alemão eu sou mexicano mas tenho também ascendência brasileira por lado da minha mãe Karl e você me pode achar também em link tá então muitos saúdos bom fim de semana e gente linda nos vemos a próxima semana até logo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL